CAPÍTULO II. DAS LICENÇAS Artigo 87. Conceder-se-á licença ao integrante da GMBH. I. Para tratamento de saúde e por motivo de acidente em serviço. II. Por motivo de gestação, lactação ou adoção. III. Em razão de paternidade. IV. Por motivo de doença em pessoa da família. V. Para acompanhar cônjuge ou companheiro. VI. Para o serviço militar. VII. Para tratar de interesses particulares. VIII. A título de assiduidade. IX. Para aperfeiçoamento profissional. I. O ocupante de cargo em comissão não terá direito às licenças previstas nos inciso V, 7 e 8 desse artigo. II. As licenças para tratamento de saúde por motivo de acidente em serviço, de gestação, lactação ou adoção e motivo de doença em pessoa da família serão precedidas de inspeção efetuada pelo serviço médico do órgão municipal competente. I. O guarda municipal que se encontrar licenciado nas hipóteses especificadas nos inciso I, inciso II, 13 e 4 do artigo 87 desta lei não poderá, no prazo de duração do afastamento remunerado, I. Exercer qualquer atividade incompatível com o fundamento da licença, sob pena de imediato a cassação desta perda da remuneração, até que reassume o exercício do cargo, sem prejuízo da aplicação das penas disciplinares cabíveis, sendo tal hipótese considerada falta grave. Seção I. Da licença para tratamento de saúde e por motivo de acidente em serviço. Artigo 89. Será concedida ao guarda municipal licença para tratamento de saúde por motivo de acidente em serviço, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica realizada pelo órgão municipal competente. § 1º. Sempre que necessário, a inspeção médica será feita na própria residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde estiver internado. § 2º. Somente poderá ser concedida a licença por prazo superior a 15 dias após exames efetuados por junta médica do órgão municipal competente. Artigo 90. O guarda municipal somente poderá permanecer em licença para tratamento de saúde por prazo superior a 24 meses, se for considerado recuperável por junta médica do órgão municipal competente. § 2º. O guarda municipal poderá ser imediatamente aposentado por invalidez, caso a junta médica do órgão municipal competente conclua pela irreversibilidade da moléstia e pela impossibilidade de sua permanência em atividade. Artigo 91. Considerado apto em perícia médica, o guarda municipal reassumirá imediatamente o exercício do seu cargo, computando-se como faltas injustificadas os dias de ausência ao serviço após a ciência do resultado da perícia. Artigo 92. Durante o prazo da licença, o guarda municipal poderá requerer nova perícia, caso se julgue em condições de retornar ao exercício de seu cargo ou de ser aposentado. Parágrafo único. No curso da licença, o guarda municipal poderá ser convocado para se submeter à reavaliação em perícia médica. Artigo 93. Para concessão de licença, considera-se acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo guarda municipal, relacionado com o exercício das atribuições específicas de seu cargo. Parágrafo único. Equipara seu acidente em serviço o dano. Inciso 1º. Decorrente de agressão física sofrida, e não provocada, pelo integrante da GMBH no exercício de suas atribuições. Inciso 2º. Sofrido no percurso da residência para o local de trabalho e vice-versa. Inciso 3º. Sofrido no percurso para o local de refeição ou de volta dele, no intervalo do trabalho. Artigo 94. O acidente será aprovado em processo regular, devidamente instruído, cabendo à junta médica do órgão municipal competente de escrever o estado-geral do acidentado. Artigo 94. Parágrafo único. O chefe da GMBH comunicará o fato à área competente visando ao início do processo regular de que trata este artigo, no prazo de 10 dias contados do evento. Artigo 95. O chefe da GMBH comunicará o fato à área competente visando ao início do processo regular de que trata este artigo, no prazo de 10 dias contados do evento.